Salve, salve aventureiros do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, essa daqui não é a minha combinha Maria Olivia, mas ela pode ser a sua combi de aventura, pessoal. Olha só que animal essa combinha que eu vou mostrar pra vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, vim aqui na casa do seu Lorival, em Penha. Ele tá vendendo essa linda combinha aqui e ela é toda estilizada, galera. Essa pintura é feita original pela Volkswagen, pro antigo dono. Quando ele comprou ela tinha apenas 12 mil quilômetros. E ela continua em perfeito estado de conservação, galera. Ela é praticamente uma combi nova. Olha só como é incrível. Dá uma olhada nesse motor aqui, pessoal. Que motor lindo. Você vê que tem todas as etiquetas. É um motor realmente incrível. Aí seu estado de conservação, bateria da Bosch. É um motor refrigerado à água. 1.4 do Fox. Você vê aqui que ainda tem as etiquetas originais de fábrica. Tanto no motor, quanto na tampa. E é uma combi assim, perfeita, galera. Aqui, pessoal, a forração da porta é nessa cor verde, bem bonita. E é feito também pela Volkswagen. Foi aí uma escolha do antigo dono e feito especialmente pra ele. Os bancos também combinam. Esses são os bancos com o desenho original da Kombi. Mas são verdes também, galera. Aqui no interior a gente pode ver que ainda tem os bancos originais. Também na cor verde. E é muito bonito, pessoal. Parece que é um couro assim muito legal. O estepe nunca rodou. E olha essas cortinas, que incríveis, galera. Elas estão presas aí com esse cabo de inox. E é muito top. Não existe nenhum ponto de ferrugem. Você vê que ainda tem aqui todas as etiquetas de fábrica. O adesivo de proteção de chassi. E olha esse painel, pessoal. Olha que Kombi maravilhosa. Essa é uma Kombi ano de fabricação 2013. Ela já é com esse motor novo, a água, refrigerado a água. E é uma das Kombis mais novas que eu já vi na minha vida. Eu não conheço uma Kombi mais nova que essa. Se você conhece, deixa aí seu comentário. Mas pra mim, essa é uma das Kombis mais novas do Brasil, hein? E ela pode ser sua. Ela pode ser sua pela bagatela de apenas R$ 85 mil. E é uma Kombi perfeita pra quem gosta aí de um item raro. A raridade não tá só no veículo, se ele é antigo ou não. Essa é uma Kombi 2013. Mas eu desacredito você achar por aí uma Kombi mais nova do que essa. Olha só, pessoal. Esse perpete também já veio com a Kombi. Junto até com os bancos. O estepe que nunca rodou. Incrivelmente original. Uma Kombi 2013. Uma verdadeira relíquia. Esses bancos, além de lindos, são originais aí da loja da Volkswagen. Mas não se preocupe, se rasgar, tem mais quatro unidades aqui, ó. São 22,251, pessoal. Esse é um white boy. E aí, galera. Pra quem quer uma Kombi inteira, praticamente zero quilômetro, tá aí, ó. Tô comendo. Tô comendo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.